É rapaziada, beleza, tranquilo, gostosão na azeite, pega na manteiga, tudo dois Então, aí ó, eu tava lá empinando, eu entrei, fiz 30 metros de rabiola, peguei um peixinho de 30 centímetros Eu vou desafiar ele pra ver se ele ergue, consegue erguer, desbicar e ainda cortar uma Você acha que ele consegue? Vamos ver, vou esperar ele vir, entendeu? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, é nóis, tamo junto Vamos ver se o Luciano é capaz, eu acredito que não, vamos ver, é um desafio simples, vamos ver se ele consegue Entendeu? Valeu rapaziada, tamo junto Aí rapaziada, é o seguinte, então quer dizer que o menino Lucas veio aqui e preparou uma armadilha aqui pra mim Um peixinho de 30 por 30, ó, peixinho mesmo, mano, 30 por 30 e o filho da mãe fez 30 metros de rabiola, mano É rabiola pra caramba, velho, ele me desafiou, cara Ele me desafiou, falou que eu não vou conseguir botar o peixinho no alto, né, nego? Vem aqui, mostra sua cara aqui Falou, né, filho da mãe, falou que eu não vou conseguir botar o peixinho no alto Desbicar e o que ainda? Ainda cortar uma pela rabiola Mano, eu aceitei porque eu vou conseguir, mano Ah, eu acho que não Aqui é professor, rapá, tem que respeitar, maluco Então, acompanha aí, mano, 30 metros de rabiola de feixas, passadinha pra esse peixinho aqui Tem umas pipa no alto, cortar vai ser difícil, agora botar no alto eu vou conseguir Então acompanha na sequência, é nóis Falou pro pessoal, deixa o like? Deixa o like, se inscreva no canal É, é, pipa terapia Olha lá, rapaziada, vamos ver se ele vai conseguir colocar o peixinho com 30 metros de rabiola Deixa eu te ajudar, rapaziada Vai lá, rapaziada Vai lá, rapaziada Vai lá, rapaziada, o outro é gravinho, ó, vamos ver Olha lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá. olha lá o peixinho olha a biola no chão ainda a biola acabou de sair do chão olha lá a primeira tentativa deu ruim a última fitinha roscou na árvore bendita da última fitinha o peixinho é o tamanho da radiola subiu 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 vamos ver se desbica e corta alguma um do tamanho da biola do peixe olha onde a rabiola acaba caramba 5 metros de radiola coisa linda vamos ver desbicar desbicar e cortar uma pela rabiola uma desbicada pela pelada é pode ser pode ser ou tem que ser um retão pode ser uma desbicada vai que o retão não volta rapaziada rapaziada ó conseguiu desbicar ó o bagulho descendo você é louco caramba ó ó ó ó ó ó professor ó professor ó eu vou pinto as cueca maluco hã tá tirando ouve se ele corta uma né cuidar que pode ser pela linha ou pela rabiola ser pela linha qual coisa d'aquim que você fez se ele corta pela rabiola Sérgio você consegue? você acredita que sim? vai gravando vamos lá vamos ver Fiz o professor que vai cortar Vamos ver Vamos lá professor Apareceu um pipinha lá debaixo da dele Olha lá rapaziada o peixinho Vamos ver A coisa que falta é cortar ela para a rabiola Tem pipinha lá Vamos ver se ela derruba a rabiola O cara ficou com medo de grudar a rabiola A rabiola eu já cortei Cortei pelo chicote ainda Com chicote cortou a rabiola do cara Olha como ficou com a rabiola do cara Você é louco A rabiola do cara foi com chicote Isso você só vê aqui Cortar a rabiola do cara com a sua rabiola A rabiola do cara Ai o cara fez o boloteiro Um abraço para quem tem Será que eu cortei a papel da rabiola? Não acredito que ainda não Não rapaziada o cara fez o boloteiro Não fica na sua rabiola velho Não vai te tocar Não mesmo Ai rapaziada Vamos falar que valeu né Subiu Desbicou Ainda cortou a rabiola do cara Com a rabiola do peixinho Ai O cara foi ainda Conseguiu fazer em boloteiro No finalzinho da rabiola Mas Valeu Nosso professor cumpriu o desafio Méritos para ele né Fazer o que? Eu pensei que não ia Mas não deu certo Vamos ver se logo mais A gente arruma outro Para ele tentar Entendeu? Valeu rapaziada Tamo junto Já agradeço desde já Quem se inscreveu no canal É nóis Quem se inscreveu no canal